E aí, Renan, você conseguiu encher tudo aí, mano? Deu certo? Tá cheio aqui. Ô, Stelly, sabe uma coisa que eu percebi, cara? Chega aí. Hã? Olha ali atrás. Lembra que o fertilizante tava verdinho ali, a marcação? Isso aqui tá meio marrom, cara. Olha lá. Desce aí, desce aí, trator. Não, mas eu tô falando aqui, homem. Aqui, ó. Ah, e atrás aqui? Eu achei que era atrás do C. Ah, mas vai. Onde, homem? Vambora pra fazenda, vai. Ah, mas vai. Então eu encontro aqui, mano, quase pegando o trator. Tá louco, homem. Vai discutir nós tudo aqui. Rapaziada, vocês que estão meio perdidos aí, mano, a gente tentou comprar uns implementos. Na verdade, a gente comprou, só que tá meio com dificuldade pra encher eles, né, Renan? Sim, mano. Tem um segredinho lá que a gente vai descobrir agora. Eu sei isso mesmo, mano. É, a gente vai tentar descobrir, né? A gente não sabe se a gente vai conseguir. Então fica com a gente aí, porque vai ficar qualificado. E, mano, já deixa o likeão pra nós aquele comentário maroto, tá ligado? Pra dar uma força. Exatamente aí, ó. Bora, pegar direito aqui. Você acha que vai dar certo ou que vai dar errado? Cara, um errado a gente já tem, tá ligado? Então, um, a chance de dar certo tem que dar certo, né? O importante é que você vai dar, então, né? Não, eu não vou dar nada, não. Eu perguntei, você foi falando isso aí. Não vejo que as suas conversas são do lado, não. Desse jeito, não tem jeito. Mano, eu tô sobrevoando aqui, então, rapaziada. Dando aquele cover pro Renan, né? É porque eu ia ficar na fazenda de sinfusionado, então eu vim aqui vagabundar, olhar ele, ver se o serviço vai ficar qualificado, mano. Então eu tô de Ivan aqui hoje, viu, Renan? Tá de Ivan? É fiscal. Ah, olha aí, eu vou passar por dentro do rio aqui, ó. Aquela diferenciada, né? Pra não passar só pela ponte ali. Gostei daquele riozinho ali. Mano, olha que visão bonita, galera. Você tá doido, mano? Vem aqui, tá top demais, hein? Não tem nem como andar na câmera de dentro. Galera, eu vou tirar um pouco de seu filme aqui, mano. Eu não acho que eu não vou trabalhar, não, viu? Hã? Ah, senhora, aqui eu acho que tá melhor que trabalhar, viu, mano? Não é por nada, não. Olha que visão bonita que eu tô tendo, cara. Não vai trabalhar, cadê uma bazuca pra não derrubar o helicóptero dele? Cadê a bazuca? Aí é osso, hein, mano? Tá achando que tá no Battlefield, rapaz? No Battlefield aqui não tá no jogo da roça, rapaz. Aqui, Renan, a roça venceu, não é o militar venceu e tal. Não, mas a gente tem uma bazuca ali na fazenda. Tira a bunda pra cima e dá um peito aí que o helicóptero vai. Não, não precisa não. Só dá uma barrigada nele. Bome um tanto de ovo, tá ligado? Acebolado. Eita, peguei esse helicóptero caindo desgovernado, hein? Comandante Hamilton, rapaz, que não cai, não. Aqui, ó. Pouso perfeito, rapaz. Perfeito operante. Será que vai dar isso, tá ali? Agora é hora da verdade, hein? Vamos descobrir, viu, mano? Será que não quer abrir alguma coisa aí também? Deixa eu ver. Não sei lá, quem sabe. Aqui. Deixa eu ver. Vou dar inferencial... Referencial de nitrogênio, o que é isso? Ah, encheu agora, encheu agora. Encheu. Deu certo. Muito bom, rapaziada. Muito top, mano. Então, descobrimos o segredo aí. A gente tem que estar com um tanque de fertilizante ou... Mano, olha que visão bonita que tá esse aqui. Eu acho que eu vou tirar uma foto aqui, viu? Bem, tá bonita mesmo. Eu esqueci de tirar da outra vez. Então, vamos tirar aqui, ó. Tente. Tiramos. Ficou top, ficou top. Gostei. Fui tirar com o farol ligado sem for na frente, mas tá bom. O importante é que importa. Mas você vai tirar outra aí, rapaz. É, trabalhar. Trabalhar não. Eu vou ficar vagabundo de helicóptero, mano, eu acho. Mas top trabalhar, né? Ah, será que encheu? E já, hein? Encheu, encheu. Vambora. Cara, eu tenho um pequeno problema com esse negócio de erva danadinha. Eu fico meio cego, né? Pra enxergar onde que tem erva danadinha. Não é importante o que importa, né, mano? Ô, Renan, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar uma volta no campo. Tá ligado? E se você quiser montar um GPS aí, só cair e eu acho que tem que ser de comprida aqui, cara. Pra render. É osso. Ixi, mano. Tá manjado com os GPS aí? Ou eu deixo você fazer a volta e faço aqui, né? Pode deixar que eu faça a volta. Faz a volta, Renan, então. Vou esperar o seguinte. Ah, faça a volta. Ô, mas meu Deus, cara. Eu tô tentando montar no Uniport e tô montando o trator, mano. Aí é osso aí. É dosso aí, né? Pera aí. Aqui, ó. Agora foi. Fudeu, né? Ó, piseira. Vambora, então. Vamos abrir aqui o negócio. E é grande, viu? Ô, esse aqui é bruto, hein, mano. E é bonito, né, cara? É grande e bonito. Do jeito que você gosta. Ah, bonito ou só que eu sou? Muito obrigada, viu? Grande não é, né? Convenhamos. É, eu até porque eu tenho 1,64m, né? Como é que seria grande? Vai pra direita, vai pra direita. Vou poder fazer o GPS ali melhor pra cima. Ah, você quer que eu vou pra direita? Pô, mas... Pra direita é bom, né? Pra direita é bom, bonito. Aí eu faço o GPS na parte de cima, que é maior, ó. Nossa senhora, véi. Olha isso aqui andando, mano. Vai ficar no faro e na beirada, ó. Vai pra direita. Aí. Olha isso aqui andando, cara. Meu Deus. Ó. A gente queria o quê? Terminar isso aqui antes da chuva. Mas eu acho que a gente vai acabar. Eu vou te falar pra você, viu? Eu acho que não precisa nem de GPS. Não precisa nada, não, mano. Olha aí. Só ir e dá-lhe aqui, fi, ó. Vai acabar antes da chuva, viu? Pode ter certeza. Vou ligar e vou assim mesmo, então, mano. Não precisa de GPS a nada. Não precisa de GPS a nada. Como se você mexe? Mexe aí, Stelio, pra você ver. Tá. Não dá pra mexer nas barras. Esse pulverizador aqui é muito completo, rapaziada. Gostei, mano. O Jonas Lira aí se destacando, né? Fazer a volta inteira aqui no campo aqui, ó. Rapaz, serviço aqui vai dando aí pro cheiro, né? Que pulverizador bom. Você tá falando? Tá falando. Tá falando. Tá falando. É como é só gaguejar, tá vendo? Aqui não foi gaguejar, não. Aqui foi falar errado mesmo. Foi falar errado. Tá bom. Ah, mas eu sei por quê. A rapaziada também deve saber. Esse aqui é o quarto vídeo seguido que vem e grava, né, mano? Então, é. Eu vou te falar pra você, mano. Eu tô bem de boa, viu? Eu acho que eu errei mesmo. Eu tô bem suavão. Tô curtindo fazer aqui. Ainda mais que a rapaziada apoiando e deixando aqui o like. Inclusive, se você que não deixou o like, é um pausa o vídeo que eu tô de olho. Não sei se eu já aguardar. Vou chamar o sargento e meta pra você. Você vai ver. Igual eu falo, rapaziada. Pega, taca o maicão na tela aí. Porque não é preciso, galera. Comenta aí também, viu? Oral aí, mano. Gente, bastante aí, cara. Comenta bastante aí que eu tenho que ficar qualificado e dar engajamento. Ó, vamos deixar uma hashtag pra rapaziada aí. Hashtag John Deere, vai. John Deere, vai. John Deere também é bom. Pode deixar. John Deere? John Deere, John Deere. Se você quiser. É isso aí, mano. Importante ir comentando aí e interagindo com a gente, né, Stélio? Interagindo com a gente. Eu tenho uma interação boa. Tô precisando de um apelido novo. Vou dar pro Renan, rapaziada. Deixa aí a opinião aí de apelido. Ih, lá vem. Mano, mas já não tá bom de apelido, não? Não, eu quero um apelido novo, né? Tô enjoado por ter os apelidos normais. Ah, pelo amor de Deus. Não, não inventa, não. Enjoado. Inventa, não, carrapaz. Me dá cada apelido. Se eu for todo apelido que eles querem que põe em mim, Deus me livre. Cara, é os caras do Geras, rapaz. Oxi. Virou GTA Roleplay que agora pra gerar? Não, não é só no GTA que gera. Então tá bom, né? É, ué. Tudo na vida você gera, pô. Você tá gerando conteúdo, entendeu? Então, cara. Aí você tem um ponto. Foi. Tá, mas o trem aqui tá ficando qualificado. Tá gastando bastante também, mas... É naquela velocidade, né, rapaziada? Então tá gastando, mas tá rendendo. Então é isso que importa. É, até porque tá 58% que dá, viu? De 100. É. Mas se você for ver, não tinha muito herbicida aqui também, não, mano? Não tinha nada. Mano, dá pra ver tudo aqui, ó. Onde já foi passado, não foi, mano. Nem precisa, velho. Olha isso. Tá bom. Aqui, ó. Mano, tá nice. Não precisa nem GPS aqui, não. Não sei nem porque gastou dinheiro nem por GPS isso aqui, viu? Ah, é bom te falar pra você, cara. Vai pegar os campos maiores também. Quem sabe, né? A gente não compra mais campo ali pra fazer aquela diferenciada, mano. Aí vai ser bom, né? Sim. Você tá fazendo a volta no campo também? Eu tô indo atrás de cima. Então pega. Tá quanto aí? 35? É, 35. Tá, pega. Rapaziada, isso aqui tá rendendo mesmo, viu? Não tem como, não. Olha lá. Acho que a gente finaliza o serviço ainda hoje, viu, mano? É bom, é bom. Galera gosta quando a gente termina o serviço tudo depois de começar, mano. Vai ficar top. Inclusive, vamos poder comprar. Opa, deixa eu dar um freadinho aqui. Inclusive, vamos poder comprar. Pusive, né? Inclusive, vamos poder comprar os macinários pra colher, né, galera? Coleitadeira, tá ligado? Das coisas melhor que vocês curtem aí. Olha, eu não vou precisar ir pra lá mais. Eu acho que ele vai finalizar ali. Vou fazer meia volta. Já foi. Já foi, gente, filho. Ah, pega. Maluco, rapaz. Põe cara com o Jonas Lair aqui, mano. 35 por hora aqui. Matar do céu. Aí, aqui acabou, a gente termina aqui. Desliga a pulverização aqui. E começa ali de novo, ó. Tá aí. Olha lá. Tô voltando aqui na parte de cima, que é a parte maior aqui, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo arretar e dar uma olhada no mapa aqui, pra ver como é que tá, rapaziada. Vamos ver. Ó, desse lado que eu tô aqui, ó. Tem um meio também que eu não tinha ainda, viu? Tô pegando ele agora. Vai ficar um pedaço, ó. É, eu tô indo no cantinho aqui, mano. Dando volta na ilha, tá ligado? Aham. Aí, ó. Nossa senhora, filho. Já foi, está lindo. É pro cheiro. É. Tá quase, hein. Tá quase, tá quase. Mas vamos passar a tua família e eu acho que eu finalizo tudo bonitinho aí. Vai ficar só uma faixinha no meio aí, viu? Aham. Aí já dá pra finalizar tudo aí. Eu acho que o herbicida vai dar certinho, mano. Vai, vai. Vai ficar top. Vamos ver aqui, porque eu não consegui achar o lugar que fica. As ervas danadinhas, só pra gente ver como é que tá ficando o campo. Posição do solo. E a gente vem aqui pra esquerda. Finalizando. É, tem um pedaço aqui atrás aqui ainda, hein. Aham. Tô indo nele, viu? É, galera. Pra quem então tem esse implemento aqui e não sabia como é que carrega aí, mano. Descobriram praticamente, né. É, mas tem uma charada aí do Jonas Dirk, como diz o Stelic. Ó, aqui finalizou, ficou um pedaço ali. E o Stelic tá vindo ali. Já acabou lá pra trás, lá? Cara, falta só um pedaço bem leinho ali, ó. Pra você ver. Bem atrás onde que eu passei, ali, ó. E já praticamente acabou. Aqui também tem uma farinha, ali. Vamos pegar. Eu vou desligar, né, porque provavelmente o Renan vai terminar. Não precisa nem de voltar. Olha lá, só no meinho, ó. E o que é que dá isso, mano? Só aqui, ó. Fih, não é mais rápido que a chuva aqui, ó. Cara, eu jurava o que você ia falar. Tipo, pareceu muito, mas é mais rato que a chuva, mas tá bom. Como assim? Eu falei rápido. Parece rato, mas tá bom. O portanto é que importa. Deixa eu ver. Ah, comprou só uma árvore da linha. Ficou uma salha, assim, bem desejada, sabe? Mas acontece. É coisa que não vai fazer nem cóssega, se eu ligar, no campo de Saman. Não influencia muito, né? Ignorante. Aí, ó, pronto, aí. Bonito. Bonito, bonito. Ah, tamo junto, né? Muito obrigado, velho. Falta o meu trator aqui, viu? Tô louco, cara. Quanto, senão? O trator ou o Tony Port? O Tony Port? Trator. Aí, ó. Acabamos. E é aqui que se encerra mais uma gameplay da rapaziada aí, pra nós aí, ó. É isso aí, jovem. É nóis, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Falou. Fui.